Recolhi minhas tralhas e foi Foi a coisa mais quente que eu fiz A coragem ferveu E foi Foi a coisa mais autêntica que fiz Fugi de lá e te convidei Mas ninguém te avisou pro seu bem Fugi de lá e te convidei Mas ninguém te avisou pro seu bem Seu bem que nunca está ali Tá sempre de novo Seu bem que nunca está aí Pra você Recolhi minhas tralhas e foi Foi a coisa mais quente que eu fiz A coragem viveu e fui Foi a coisa mais autêntica que fiz Foi a coisa mais quente que fiz Foi a coisa mais quente que eu fiz Fugi de lá e te convidei Mas ninguém te avisou pro seu bem Fugi de lá e te convidei Fugi de lá e te convidei Mas ninguém te avisou pro seu bem Fugi de lá e te convidei Seu bem que nunca está aí Fugi de lá e te convidei Você vai se importar com o que vou perguntar E como vou pagar minhas contas no mês Minha defesa contra alguém Querendo me prejudicar Me cobrando, atravessando, forçando a amizade Subestimando é sempre assim Os cabeça não servem pra ouvir As minhas noias ligam em casa Onde trabalho sem perceber Minha família perdeu a linha Desacredita no meu estilo E eu também começo a duvidar A cada quilo que ganhou Cada dia travado Eu também começo a duvidar A cada quilo que ganhou Você vai se importar Com o que vou perguntar E como vou pagar Minhas contas no mês Minha defesa contra alguém Querendo me prejudicar Me cobrando, atravessando, forçando a amizade Subestimando é sempre assim Os cabeça não servem pra ouvir Minha defesa contra alguém Ficou